Não pode faltar na sua barraquinha para vender suas batatas acompanhamentos dos seus produtos, ou seja, acompanhamentos de bebidas, ou seja, você pode colocar também as bebidas, não esqueça, tem batateiro que vai lá e coloca as batatas para vender no meio da rua, a gente come normalmente a batata, normalmente ela é salgada ou às vezes ela é adocicada também, agridoce, o que que acontece? O batateiro não coloca nada para o cliente beber, tá? Então tenha clareza que quando a pessoa está na rua e ele vai passar ali, mesmo sendo fast food, uma comida rápida, ele vai dar a atenção dele, vai dar o dinheirinho dele para consumir uma bebida também, complementem o seu prato com uma bebida, um refrigerante, uma cerveja, tome cuidado com a cerveja, que às vezes a galera que toma cerveja acha que porque está tendo cerveja, ele virou uma boteca, ele para para beber, então assim, verifique o que que é viável para você, se vai tomar cerveja, mas cerveja é só para viagem, tá? Não deixe, bom, estou falando que você tem que fazer não, estou dizendo o que que acontecia comigo, no começo a galera começou a pedir, coloca cerveja, coloca cerveja, eu falei, pô, está tendo uma pedida, a galera está pedindo bastante, aí o que que acontece? A clientela vai e começa a trabalhar ali, consumir a cerveja, ele consome uma, consome duas, consome três, e aí ele vai ficando, daqui a pouco está cheio de latinha, o cara está bebo no seu pedido de dever, e aí vira aquela exceção de saca, aí você está trabalhando com gordura, tem outros clientes, é fast food, o que que é fast food? comida rápida, comida de velocidade ali, o cliente tem que passar, pegar e rachar fora no caminho aí, tá bom? Então não dá mole para isso, se vai vender, não posso vender, então pode caramba, vende esse negócio, mas tenha cuidado para que ali não vire um botequinho na sua barraca, tá bom? Então eu já vi isso muitas vezes acontecer nos meus próprios negócios, eu tinha meus colaboradores trabalhando, e ali nos meus próprios negócios, o cara começava, e aí quando virava amigo dele, chegava para comer, e ali eu falava, ó, minha parada é batata, eu estou com o meu foco aqui é um cliente específico, meu cliente é XYZ, eu sempre tive em todas as minhas barraquinhas um cliente definido para ele, então tenha cuidado com bebidas alcoólicas, tá bom? Ah, todo mundo é cachaceiro, eu estou falando isso, tá? Vamos entender aqui com inteligência, mas tomem cuidado para que isso não transforme sua batataria em um botequinho de batata também, tá bom? Então bebidas são completamente interessantes você ter na entrega do seu prato ali junto, normalmente eles gastam dinheiro, e é um dinheiro a mais que entra, você só precisa manter refrigerado aquilo ali para oferecer, uma caixa de isopor, uma caixa térmica, resolve, então você já vai fazer. E pela última coisa, são as embalagens para viagem, sempre tenha embalagem para viagem, não dá mole de não colocar embalagem para viagem, porque a embalagem para viagem vai facilitar muito o seu trabalho, tá bom? O cliente chega para consumir na hora, ah, fast food, ele quer essa, só queria uma batatinha no cone, mas às vezes ele não vai poder comer a batata no cone, porque ele vai dirigir ali na hora, o que você pode fazer? Olha, eu tenho essa outra, só na outra embalagem aqui, é a mesma porção, que seria nessa, você pode pegar aqui que aí você leva, então você tem essa opção também. Ah, mas eu queria porque eu acho legal no cone, então vai essa daqui e leva a batata, leva tudo junto, aí você coloca lá, chega lá e só abrir e jogar aqui dentro para facilitar a sua utilização, e assim sucessivamente. E também na questão de embalagens, é você apresentar para o seu cliente várias opções de formato, a barraquinha é bem fácil, porque é só montar, então você tem a opção da barquinha ali, se for o caso, você tem a carteirinha, tenha opções de embalagens para o seu cliente. E aí também, sempre coloque um combo, ó, eu tenho a caixa de batata bem grandona ali, essa daqui é uma de mini pizza, mas o cara pode pegar essa caixa de batata e você encher essa caixa de batata para ele levar a tamanho família. Lembrando que isso é interessante, por quê? Você vai estar atendendo o delivery, então no delivery não tem essa questão do cliente, o motoboy chega lá, pega uma batata espiral, coloca na embalagem aqui e sai comendo, não tem isso, não acontece, né? Então, você tem que ter embalagem para atender o delivery, e essa embalagem você tem que estar pensando, poxa, você vai atender na barraquinha e também vai me servir para o meu próprio atendimento no delivery, fechou?